Ainda está bem longe do ideal, mas já deu um alívio para o bolso. Espero que não venha a aumentar de novo, né? Aqui neste posto de Goiânia, a gasolina está a R$ 5,97, bem abaixo dos R$ 7,15 a semana passada. O etanol também caiu de R$ 5,27 para R$ 3,97. Goiás é um dos três estados até agora, além do Distrito Federal, a seguir a lei complementar publicada na semana passada pelo governo federal. Ela caracteriza o combustível como um item essencial e, com isso, a tributação é de, no máximo, 18%. A Agência Nacional do Petróleo publicou a variação de preços nos últimos sete dias. Em todo o país, o preço médio do litro de gasolina caiu de R$ 7,39 para R$ 7,13. Ou seja, o litro ficou R$ 0,26 mais barato. Importante frisar que os preços não estão congelados. O que houveram foi desoneração em função da redução dos impostos cobrados no preço dos combustíveis. Mas o mercado é livre. A Petrobras pode reajustar seu preço tanto para cima quanto para baixo. Depende das condições do mercado internacional. O preço do diesel variou menos. Foi de R$ 7,57 para R$ 7,55. Apenas R$ 0,02 de diferença por litro. Quando a gente está na estrada e está rodando com o caminhão para baixo, o diesel é absurdo. Não está fácil, não. O caminhão a gasolina seria mais viável.